RECETO PABETE Bom dia e bem-vindos no sítio de Receito Pabete. Hoje, a dica para limpar o calcário dos nossos dentes. Para isso precisamos de uma escova de dentes, uma colher de sopa, um copo de água à metade, assim, e um bocadinho de vinagre branco, tipo vinagre álcool. Para começar, vamos pegar a colher de sopa e meter duas colheres de sopa de vinagre, assim, no copo de água. Vamos usar este copo, vamos meter o líquido na boca e vamos passar o líquido, assim, em todos os dentes, tipo xerope para a boca, assim, para limpar e tirar todo o calcário. Depois vamos cuspir a preparação e vamos limpar os dentes, normalmente, como a gente faz. Isso deve ser feito uma vez por dia, de preferência de manhã, durante uma semana. Ok? Isso não tira a necessidade de ir ver um dentista uma ou duas vezes por ano. É melhor ter um pequeno controle dos dentes que grandes problemas de dentes. Se você gostou do vídeo, mete um pequeno like neste vídeo. Também pode se inscrever ao nosso canal, aqui em cima, à direita. Todos os comentários são bem-vindos. Até breve, no site Receito para a Beta.